Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comexblog. Aqui a gente gera conteúdo sobre importação e exportação de espaço aduaneiro. Também temos cursos, consultoria e em nosso site você encontra uma imensidão de informações gratuitas para te ajudar, para te transformar. Eu venho gravando uma série de vídeos em que eu chamo de como funciona a importação no Brasil justamente para te ajudar a compreender esse mundo complexo e desburocratizar e tirar da sua cabeça mitos, inverdades e te mostrar realmente como as coisas funcionam. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a carga tributária. No Brasil, importar é pagar tributos. Bem, como é que funciona no Brasil a carga tributária? Você vai precisar inicialmente ter a classificação fiscal da sua mercadoria. Já disse isso em outros vídeos, tenho vários conteúdos falando sobre isso, mas sem a classificação fiscal não dá para a gente seguir adiante. Por quê? Porque ela é o elemento chave de todas as outras pesquisas que vamos fazer. E no Brasil, não consigo identificar qual é essa carga tributária sem a NCM. Então, partindo da premissa que você já tem listado todos os produtos que você quer importar, você já fez a pesquisa do tratamento administrativo de todos esses produtos, agora é a hora de identificar qual é a carga tributária de cada um deles. A carga, os impostos e os tributos, melhor dizendo, no Brasil, não são recolhidos por operação, não são recolhidos por embarque. Eles são recolhidos por produtos. Então, você tem que ter a classificação fiscal do produto e ali, naquela classificação, você vai identificar uma classe de impostos, tributos, melhor dizendo, que você vai pagar. Quais são os cinco tributos que você vai pagar na importação? Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e o ICMS. Dependendo do tipo de produto, você ainda pode ter o direito anti-dumping, você pode ter a CID, você pode ter a salvaguarda. Você vai ter ainda na importação a taxa de utilização do SUS COMEX, que é uma taxa que o governo cobra de todo o importador por cada DI registrado. Esse é o serviço que o governo está te entregando e que você remunera por cada operação que faz. Aí não é por produto. Na verdade, sim, é por produto, porque tem uma parte que é geral, que é da DI, e tem uma parte por adição. Mas por cada operação, você vai pagar um valor específico que está diretamente ligado à quantidade de adições que você tem também. Mas isso também é um tributo, porque é uma taxa. Então, recapitulando. Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS, taxa de SIS COMEX. Dependendo do produto, você ainda vai pagar direito anti-dumping ou CID ou salvaguarda. E se a operação for marítima, você vai pagar o AFRMM. Isso tudo que eu te disse aqui agora é para a importação formal, o que a gente chama de importação com DI. Se você estiver fazendo até 3 mil dólares, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, mas aqui a gente não fala de pessoa física, a gente só fala de importação empresarial. Então, até 3 mil dólares e que este produto esteja enquadrado lá nos termos da instrução normativa 1737 de 2017, então você não vai pagar todos esses seis tributos que eu falei agora. Você vai pagar apenas o imposto de importação, que é de 60%, esse é fixo, independente do produto, mais o ICMS. Bem, bugou a sua cabeça agora? Então eu vou te explicar de novo. Você tem a importação formal, que essa você paga IE, IPI, PIS, COFINS, ICMS, taxa de CIS-COMEX, dependendo do produto, direito anti-dumping, salvaguarda, CID, se a operação for marítima, a FRMM, que é a taxa de marinha mercante. Isso na operação formal. Mas existem operações que podem ser feitas pelas empresas de CURRE, que estão amparadas na instrução normativa 1737 de 2017, que é o regime que utiliza-se do regime de tributação simplificado, o RTS. ICMS, nessa situação, até 3 mil dólares, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e estas operações, se estiverem enquadradas nessa instrução normativa, elas podem ser revendidas, isso é recente, isso é de 2017, então você vai pagar imposto de importação, que está fixado em 60%, mais ICMS. Não vai pagar nem IPI, nem PIS, nem COFINS, nem taxa de CIS-COMEX. Você vai me dizer, Carlos, quando é que eu sei que vou utilizar uma ou vou utilizar a outra? Leia a instrução normativa 1737 de 2017, porque lá tem produtos que são restritos. Já posso te dizer, produtos que tenham licenças de importação, bebidas, alimentos, fumos, armas, produtos controlados, todos esses não podem ser feitos pelo regime de tributação simplificado, ou importação expressa, como é comumente chamada. Guarda esse nome, importação expressa. Então você pode fazer a importação formal ou a importação expressa. A diferença dos dois qual é? A importação expressa tem limite de até 3 mil dólares por operação, tem que ser feito exclusivamente aéreo, e tem produtos que não se enquadram nesta situação. Então se ela for marítima ou rodoviária, se ela for acima de 3 mil dólares, e se ela tiver esses produtos que são proibidos na importação expressa, você então vai fazer a operação formal. Quando é que você vai fazer uma, vai fazer outra? Tem que fazer conta. E é exatamente o ponto que eu quero chegar aqui pra vocês. Quando você conhece a carga tributária, você vai levantar a viabilidade da importação. Quanto que você vai pagar de tributos? Quais são as despesas que você vai ter na origem, que você vai ter no destino? Ou seja, tem que planilhar. Não existe sistema mágico em que você coloca uma fichinha de um lado e sai o preço pronto do outro lado. Isso não existe. Se alguém disser que vai fazer isso pra você com uma ferramenta, com um sistema, com um aplicativo, duvide. Em quase 30 anos de experiência, eu nunca vi isso acontecer. E uma das minhas habilidades que eu mais me dedico é fazer custos. E eu preciso conhecer muito bem o Excel. Então o Excel é a nossa regra. É pra quê? Conheço a carga tributária, vejo a viabilidade da operação. Dependendo do tipo de produto e do valor, eu já aviso ao cliente. Não vale a pena você fazer a importação formal. Faz a importação expressa. Vai sair muito mais barato. Apesar de você pagar 60% mais de ICMS. Mas no fim das contas, o produto sai mais barato pra você fazer. Em outras situações eu digo, não tem o que fazer. Você vai ter que fazer a importação formal. Ah, mas é muita carga tributária. Eu compro por um lá, chego aqui por um em 80. 80% é um número aí dentro, comum. Em alguns casos, dobra. E eu tenho pra te dizer, se dobrar ainda assim, vale a pena? Você consegue vender no mercado interno? Ah, consigo vender. Então esquece a carga tributária. Porque importar no Brasil é pagar tributos. Se alguém te oferece situações de redução da carga tributária, desconfia. Levante as pestanas. Por quê? Porque a Receita Federal conhece você mais do que você mesmo. Conhece as suas operações mais do que você mesmo. E em todas as situações que eu vi empresas tentando burlar o fisco, tentando ser mais esperta, fez a primeira, fez a segunda, não conseguiu fazer a terceira. Porque grampeário de lá nunca mais saiu. E se você tem um negócio de importação como negócio da sua vida, já bote uma coisa na sua cabeça. Importar no Brasil é pagar tributos. Não interessa se é 50, 60, 80, o dobro. Não interessa. O que interessa é quanto é que você está comprando, qual é a carga tributária e o custo que vai chegar aqui e por quanto que você vende. Nem tudo você vai conseguir ser competitivo. Descarte. Mude de ramo, mude de situação, mude de produto. Pivote. Pivote pra quê? Pra achar uma nova oportunidade. Mas não fique tentando achar meios de burlar o sistema, porque o sistema é muito esperto. Cisco Max, Radar, Receita, Fiscalização, eles já conhecem isso como ninguém. E aqui a gente coleciona, e esse é o nome, coleciona fatos de pessoas que tentaram burlar o fisco e que quebraram a cara e que saíram do mercado e que perderam todo um patrimônio que tinha construído. Por quê? Porque não acreditaram. Então, essa é a dica que eu quero dizer pra você. Conheça a carga tributária, saiba como é que as coisas funcionam, faça o seu custo e deu certo, embarca. Não deu preço, mude, pivote. Por quê? Porque a importação no Brasil é sinônimo de pagamento de tributos. Beleza? Era isso que eu queria te dizer nesse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, escreve pra gente aqui, em algum canto dessa tela está aparecendo meu e-mail. Se você estiver ouvindo pelo podcast, anote aí www.comexblog.com.br barra atendimento. Me inscreva que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E em algum canto desta tela está aparecendo um ícone pra você, pra você se inscrever num canal exclusivo que eu criei no Telegram. Um canal sem filtro, onde eu coloco conteúdos do meu dia-a-dia e que não é aquela coisa chata do WhatsApp em que todo mundo fica dando bom dia, boa tarde, que só nos enche de mensagens. Não. É uma coisa exclusiva, direta. Eu mando um conteúdo apenas. Não fico enchendo o seu saco, mas mando um conteúdo relevante. E relevância é o que nos interessa. E se você está ouvindo pelo podcast, acesse o seu aplicativo no Telegram e procure lá Comexblog, que você vai achar. e já se inscreva. No mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por você ter ficado até agora e um forte abraço. Até o próximo conteúdo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho